Já chegou o Natal, mas o clima é tropical! Vem pra casa e refresca no nosso especial! O Natal, o Natal da Lique é tropical! Arco-íris, pinheirinhos... Que festa legal! O Natal, o Natal da Lique é tropical! Harry, dog e animal, nem que festa animal! Que calor, que calor no Natal tropical! Home e refrescar, só queremos festejar! Especial Natal Tropical! Hoje, oito e meia da noite! Tchau, tchau, tchau!